Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, eu me chamo Pedro e eu tô gravando esse vídeo aqui pra passar pra vocês um pouquinho da minha experiência com o Gold Car TV em 3 meses de uso se ele realmente vale a pena, se ele não trava, se ele tem bastante variedade de canais e se o custo-benefício, o valor que a gente paga sobre aquele produto vale de fato a pena, tá? Então presta muita atenção que eu preciso passar alguns alertas aqui pra vocês também, tá? E um dos mais importantes eu vou passar no começo desse vídeo pra você não perder seu dinheiro Tem acontecido sim, pessoal, não dá pra tapar os olhos pra isso Tem algumas pessoas reclamando de perder dinheiro pra tentar comprar o Gold Car TV Eu fui verificar o que tava acontecendo porque não aconteceu comigo, pra mim deu tudo certo Mas eu queria saber o porquê que essas pessoas tão reclamando E eu vi, pessoal, que como o Gold Car TV tá sendo muito vendido, muito falado aqui no Brasil Isso acaba também atraindo pessoas má-intencionadas que clonam o site oficial e na hora que a pessoa compra, infelizmente ela perde o dinheiro dela e não tem nem pra onde pedir reembolso, tá? Então toma muito cuidado com isso Mas pra te ajudar eu já vou deixar aqui abaixo o mesmo site que eu comprei do Gold Car TV, tá? Que é o site oficial aqui na descrição do vídeo, também fixado o primeiro comentário Já fazem três meses que eu comprei, então eu fui lá verificar se o site era o mesmo Se tava funcionando direitinho e ali você vai receber no seu e-mail, tá? O Gold Car TV, pessoal, ele é uma listagem de canais, tá? Então ele tem sim mais de 3 mil canais de trabalho fechados e gringos Que é muita coisa, né? Se a gente for parar pra pensar, comparar com os outros que a gente vê por aí Eu já tive muito problema, principalmente com travamento, fazia chuva, fazia sol, fazia vento Travava e nunca dava certo, eu tinha uma internet relativamente boa Então assim, pessoal, eu sempre fiquei pulando de galho em galho até que eu acertei a mão Pelo menos nesses 3 meses utilizando, tá? 40 mil filmes e séries também, então todo filme que eu coloquei até hoje Pra assistir com a família, pra assistir com a esposa ali num feriado, num sábado, num domingo Eu consegui assistir, tá, pessoal? Então qualquer filme mesmo, se você acordar naquele dia mais nostálgico Quer assistir um filme mais antigo 40 mil filmes e séries, claro que a gente não vai assistir tudo A gente não consegue nem se a gente tivesse 2, 3 vidas Mas é importante ter, é melhor sobrar do que faltar E agora sobre pagamento, tá? Já que eu falei pra vocês que ele não trava também Então você consegue assistir futebol, você consegue assistir UFC Você consegue assistir, se você gosta de esporte assim como eu Você consegue assistir todas as grades ali de esporte, tá? Sobre pagamento Já que eu me convenci que eu não vou ficar com TV aberta Eu fiquei um período ali quando eu tava meio bravo com esses aplicativos Com essas listagens Só pra testar e não dá Eu não consigo chegar num sábado, num domingo assistir Globo Assistir SBT, assistir Bunny, não dá Então já que eu me convenci Eu falei assim, então eu vou fazer um cálculo aqui Vou tentar achar um método que eu pague mais barato Então o anual eu vi que é mais barato, pessoal Se você colocar na ponta do lápis Porque quando você compra em maior quantidade Você paga mais barato, reduz a parcela É uma promoção que toda empresa praticamente faz Então o anual do Gold Card TV A gente paga no início E só vai pagar depois de um ano É muita coisa E com custo muito melhor Com custo mais barato, tá pessoal? Então mês a mês é o mais tradicional Mas eu saí disso aí porque eu já me convenci Como eu falei Se você assim como eu não consegue ficar sem TV por assinatura Vale demais a pena, tá? Então pra mim hoje no mercado não tem melhor que o Gold Card TV Pode ser que amanhã ou depois eu venho queimar minha língua Pode ser alguma coisa melhor Ou ele pode dar erro Mas em três meses eu não tenho o que falar Não tenho o que abrir a boca Só elogiar mesmo E estou muito satisfeito com o produto, tá? Lembrando, só evita mesmo de cair em sites falsificados Que isso vai sim te prejudicar Levar seu dinheiro embora O acesso está aqui na descrição do vídeo Fixado no primeiro comentário E eu espero de coração ter te ajudado Eu vou ficando por aqui Forte abraço e até mais E aí E aí